Vamos falar de coisa boa, vejam esse vídeo, vai começar a aula do Siqueira, todo mundo sentado porque a aula é boa, mas antes eu quero lembrar que a aula do Siqueira é um oferecimento da Havan, prestem atenção, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante, economia, eu quero saber como vocês fazem para economizar, o ano mau começou e já vai todo mundo repetir de ano, como é que vocês fazem para economizar, primeiro coringa? Eu vou na avó! Certa a resposta, nota 10, nota 10, e nesse clima de volta às aulas, um de vocês compraram o material escolar de vocês? Na avó! Bem? Na avó! Muito bem! Certa a resposta, 10 para você, 10. Isso está valendo notas e nenhum. Lógico, não está vendo não, dona, nota não? Michele, bom, vamos lá, tudo está valendo nota, e já que você quer participar, a próxima é sua. Na Havan, você parcela suas compras em quantas vezes, Michele? Não sei, Zuninho. Não sabe não, não é? Não. Quem sabe? Diga, Zé. Todo mais um 10, um 10, um 10. E você, Michele, vai ganhar dois zeros. Um porque não acertou a pergunta, e outro porque não comprou na Havan. Quer começar o ano do jeito certo? Passa na Havan. Lá tem mochila, lápis, caneta, cadernos com estampas exclusivas, tem também kits exclusivos da Faber-Castell e muito mais. Passa hoje mesmo na Havan e aproveita! Silêncio. Vamos embora? Quanto tempo nós temos? Um minuto. A música nova, atenção Brasil, vamos cantar a música nova? Vamos lá, Ele Arreia, é o novo sucesso. Ele Arreia, a Cunha Renato. Obrigado Brasil, até amanhã. Vamos fazer o teste da masculinidade. Chegou a hora da galera descobrir que essa vez seu amigo Arreia uma fase? Diga essas palavras longe ele repetir. Sabonete. Sabonete. Azeite. 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 Chiclete. Chiclete. machiste 마xiste. Machiste. 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 Chupão. Adoro esse queijo e criança. Desapareça. Ele Arreia. Arreia! Arreia! Faça o teste pra saber se ele arreia! Ele Arreia! Arreia! Faça o teste pra saber se ele arreia! Ele Arreia! Arreia! Faça o teste pra ver se ele... Eia! Venha aí o tempo. Fim de rapariga. Vem, 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 vem. Oxe, que brincadeira sem graça. Isso tava escondido, esse negócio tava escondido. Até amanhã, Brasil. Até amanhã, Brasil. Oxe. Ninguém dança mais, ninguém dança. Sabe? É... Como é que é? É... 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 Ai, chum, outro é perdido. Então, você não vê mais as meninas. Não tem mais nem música romântica, não tem mais, né? Os forrós de hoje é pra você dançar com o celular na mão. Acabou-se o tempo. E os caras barburos, os caras barburos? Como é o forró de Manaus? Explique. O Tami sabe? A Cunha, vem cá. Ligeiro. Um, dois, três. Vem, é, aqui. Como é que é o... Como é que é? É bom junto, porque é... Vai, não. É bom junto, ó, é? Sim. Vem, você, então. Vai. Não, eles pegam na mão, né? Hum, como é que é? Não, não. Vem toalha a cor. Vem toalha a cor. Não, não, vai, 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 vai. Eles pegam na mão aqui. Na mão de quem? Só do raio, só do raio. Sim. É homem com homem, viu? Peraí. É homem com homem. É homem com homem, é? É bom. Tá, o fim do mundo chegou. Chegou, chegou, sai. Eita, esse DJ é muito bom. Diretão. Ué? Chama no passe do galerão. Vem, vai. Ó. Chama no passe do galerão. Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo. Ei. Puxa, puxa, bate. Sua. Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo aqui. E a puxa, puxa, bate, 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 vai descendo. Ei, eu vou no Batman. E metas do galerão. Esse queima. É desse queima. E metas do Batman agora é a mulherada. Festa, oi? Ei, foi a mulherada que metas do Batman. A mulherada foi... Eu tô sem microfone, eu tô sem retorno. Vê se concentrar essa bexiga. Rapaz, forró do Batman. Isso é um nóis. Solta essa música de novo, Renato, pra ouvir. A cunha. Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo. Ei. Puxa, puxa, bate. Sua. Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo aqui. Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo. Ei. Fala a boca. Vou te contar o passe do galerão. Ei. Se ligar na dança, ela é sensacional. Nem todo sai que ainda fala. Que nojo. Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo. Obrigado.